O Sorriso do Velhinho Volta no mesmo lugar Volta no mesmo lugar O Sorriso do Velhinho Faz a gente trabalhar O Sorriso do Velhinho Faz a gente trabalhar Eu já botei o meu Não vai botar Já enfeitei o meu Vai enfeitar o Sorriso do Velhinho Faz a gente se animar O Sorriso do Velhinho Faz a gente se animar O Sorriso do Velhinho Volta no mesmo lugar Avante Avante Nosso Brasil vai despertar Avante Avante Vem aqui como o Ralevão Mata que é a primavera Que a pátria espera É o novo sol Avante Avante Vem aqui como o Ralevão Vem aqui como o Ralevão Mata que é a primavera Que a pátria espera É o novo sol Vem aí Sai Que a pátria espera É o novo sol Vem aqui como o Ralevão Vem aqui como o Ralevão O Brasil vai Gravity Baixa a mentira da galera É o novo frildo Que o Brasil Amante, Amante, Egipto no Mar menor Massageira, primavera, é a pátria espera, é o novo ronchão roubou nela, é a pátria espera, é o головão Amém. 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 Amém.